Eu vejo muita gente, chega muito pra mim, eu recebo muitos alunos, pessoas que perderam dinheiro. E perderam dinheiro por quê? Por não saberem como que as coisas funcionam e o que é necessário pra se investir na Bolsa. Muita gente cai em pirâmide, muita gente terceiriza o seu investimento, muita gente compra plataformas, acesso a plataformas, a mensalidade, a plataforma de gráfico. Gente, você não precisa de nada de gráfico nenhum pra investir na Bolsa. O gráfico na Bolsa de Valores é a mesma coisa que você pegar um termômetro e colocar embaixo do braço. E aí de uma em uma hora você medir quanto estava a sua temperatura. Vai dar um gráfico lá. Pronto, é o gráfico da sua temperatura com o passar do tempo. E isso te diz alguma coisa? Não, não te diz absolutamente nada. Não te diz o que vai acontecer a partir de amanhã. Não te diz se amanhã você vai estar com febre ou não. Não, é simplesmente o histórico, algo que passou. Então você não precisa disso. Muita gente rasga dinheiro contratando plataformas de gráficos, de operações, que vão te dizer o que vai subir, o que vai cair. Não precisa disso. Você não precisa de robô. Pensa comigo. Se o processo fosse tão mecânico, a ponto de eu ir lá contratar um robô e investir por meio do robô, todo mundo usaria o robô. Se fosse bom, todo mundo usaria o robô. Você não precisa nem deve mandar o seu dinheiro para absolutamente ninguém. Sempre que você terceirizar, você está correndo o risco daquilo ser uma fraude ou não. Então você nunca vai passar o teu dinheiro para alguém. Você vai investir em tudo dentro da lei federal, tudo rastreado pelo teu próprio CPF. Tudo, absolutamente tudo. Porque aí você tem todo o mecanismo de segurança do governo federal a teu favor.